o Daniel Idec falou aqui eu também procurei e não achei nenhum além da Able Gamers Sabrina Ferreira tá perguntando qual é o seu dream job qual o seu trabalho dos sonhos no mercado de games é continuar o que você tá fazendo você quer ser streamer de um jogo ah cara é que a gente fala que se contar é da azar ficar rico no mercado de games não mas eu desejo tipo assim conseguir crescer ainda mais sabe trabalhando com o que eu gosto sabe uma área de conforto minha sabe tipo não não fazer o que o manchadinho de lá atrás não queira fazer sabe fugir muito do que eu quero sabe tipo ficar lacrana pra ganhar like eu não gosto de ficar lacrana na internet eu dou a minha opinião sabe eu falo pô isso aqui é legal pô isso aqui não é legal mas eu nunca vou lá e pô vou xingar a pessoa pra lacrar sabe tanto que você pode olhar o meu histórico como criador de conteúdo e mano eu tenho eu dou muita graça graças à minha inteligência eu nunca me meti nenhuma treta na internet o que é uma raridade né a internet é só tretas eu nunca nunca entrei numa treta na internet cara a coisa que eu menos vou fazer na minha vida é entrar numa treta de internet é porque você tem que saber se priorizar como influenciador cara você tem que entender que tudo o que você faz cai diretamente na sua imagem tá ligado aí tem aqueles influenciadores pequenininhos que acham que pô ah eu fui tentando uma treta aqui aí depois vai lá e reclama que não tem job por quê? porque tá tentando pra todo aquele lado falando bosta pra todo aquele lado cara sem dúvida nenhuma é precisa precisa ter um cuidado com a com a própria imagem a imagem